Música Fala galera que assiste meu canal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, nós vamos estar reagindo ao Lucas, do Grove Online Se você gostou da ideia, já vai deixando aquele likezão Se inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo incrível como esse Sem mais enrolação, vambora pro vídeo Vamos lá, hein Já começou assim a guitarra Olha Só naquele padzinho, toma Que isso minha guitarra Aí, esgroove, hein Esse cara também canta, hein Olha essa caixa E aí, é isso aí E aí, que a minha vida está na mão E está na mão do meu Jesus quer me libertar Deus enviou Seu filho amado Que isso, pesado, hein Pra me salvar Pra não me perdoar Na cruz morreu Por meus pecados Mas ressurgiu Quebra Que isso, meu guitarra Que isso, rapaziada Bom, hein Tá bom, hein Tá bom, hein um aplauso para todo mundo do CF8, um aplauso para os professores, Deus abençoe vocês, faz barulho aí, vai, sai do show Porque ele vira, ele vira, ele vira, nós cremos amanhã, porque ele vira, ele vira, nós cremos amanhã Legal esse projeto dele, maneiro Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, vivo baixo, vivo baixo Vamos, vamos, meu baixo, vamos, meu baixo Toma ali Toma Vamos, meu guitar, vamos, meu guitar Que isso É isso, rapaz É isso, rapaz É hora de garantir os cinco alunos, hein Ah, ó, 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 porque ele te vê, eh, no outro nas dodas É isso, rapaz É, mamãe, isso, rapaz É, mim, isso, rapaz É isso, rapaz Ou, 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 ou. Porquê ele te veja? Tô escrevendo amanhã Porque ele vive Não, não, não É amanhã Não, não, não Mas eu pensei E eu sei Que a minha vida Está nas mãos E Jesus Vive, está Mas eu pensei Que está nas mãos Do meu Jesus Que vives Que isso Então é isso rapaziada Esse foi o vídeo de hoje O Groove estava on Quero convidar você A se inscrever nesse canal É o canal que mais cresce no Brasil Deixa o like aí também Rapaziada Que isso me motiva bastante Muito obrigado por você assistir até aqui Fique com Deus E até os próximos vídeos Valeu